Salve, salve, rapaziada! Ele vem se pega a pessoa do bagulho Manda o link do sonho pra nós Se doca Ama o jeito que me odeia Saúde o canal dele Vamos ver esse bagulho aí Engraçadinho o nome Vamos ali Novinha Tentando fazer café com a minha linha Novinha Dizendo que nunca seria sozinha Nunca perderia a vida Curou qualquer da ferida Tá machucada, ele fica Ele ainda quer que saia Nunca soltou a mão dela Mas nunca que tá satisfeita Pensando em mim quando deita Pensando em mim quando lembra Ama o jeito que me odeia Hoje a salária tá minha Novinha Tentando fazer café com a minha linha Novinha Dizendo que nunca seria sozinha Nunca perderia a vida Curou qualquer da ferida Tá machucada, ele ainda quer que saia Fiz o que pude ser ignorado Não tô acostumado Sebe a atenção Tudo que fiz no passado Ficou no passado Se chama perdão Tô machucado, não nego Não vou mexer no teu ego Leva essa culpa comigo Sempre sou porque eu era um labirinto Não tô perdido Você se enganou Tudo que acha não é fico Eu já sabia Tem espinho na flor Eu já sabia Tem espinho na flor Acostumado Sempre desprezado Acostumado Nunca ser amado Acostumado Deixado de lado Vejo interesse, mano Tô do lado Confio na sombra Que segue meu corpo Dizendo minha mãe Dizendo minha mãe se mano tava morto Eu tô fugindo pra um aeroporto Eu tô fugindo Para, pera, um pouco E egoísta Só pensar em si Só pensar em si E egoísta Joga a culpa em mim Joga a culpa em mim Minha, novinha Tentando fazer copia com a minha linha Novinha Dizendo que nunca seria sozinha Nunca perderia a vida Curou qualquer da ferida Tá machucado Ele fica Ele ainda acredita nela Nunca soltou a mão dela Mas nunca que tá satisfeita Pensando em mim quando deita Pensando em mim quando lembra Ela ama o jeito que me odeia Hoje essa loira tá minha Novinha Tentando fazer copia com a minha linha Novinha Dizendo que nunca seria sozinha Nunca perderia a vida Curou qualquer da ferida Tá machucado Ele fica Tá machucado Ele fica Precaução vai que aparece mais alguma coisa É bom esperar né Rapaziada Pegamos outro bagulho Achei a música da hora A música é da hora Tá ligado O instrumental é bom Não tem clipe É um clique japonês Te falo Que é a prova de que é japonês Olha ali em cima O quadradinho Preto e branco E lê o que tá escrito Peito Peito pelo japonês Em japonês Olha aí Vê se não tá Essa é a neurose Lê o que japonês Instrumental Achei da hora O som achei bom Acertou um verso da hora Um verso não entendi Até porque é o Sidoca também Tenta entender tudo Tá ligado O flow achei da hora Gostei do som Ele tá escutando vários sons Agora com o lírico Tá ligado Ou um clipe simples Ou um lírico Muito louco Esse é o Sidoca maluco Rapaziada Beijão do som Vejo o que vocês acharam Tamo junto e mistura Pai de Deus e nas crianças Comentem logo E tamo pra nós gravar aquele répte E a nós me troca Tchau